Olá pessoal, vim aqui mais uma vez para convidar vocês a fazer parte do blog www.minhacalçada.com.br E se inscreva também lá no nosso canal, é o mesmo nome, minhacalçada.com.br Veja lá os filmes que a gente está fazendo, participe, se inscreva, curte lá para a gente A sua participação é muito importante, mas não se esqueça, visite o nosso blog Lá tem para você comentar sobre as calçadas, a calçada do teu bairro, da sua rua Fale lá, lá é um canal aberto para vocês, um abraço para vocês e até a próxima